João 1, capítulo 5 versículo 9 Evangelho de João 5, 9 Imediatamente Imediatamente Ah, imediatamente vocês acharam, né? E imediatamente O homem se viu curado E tomando leito Foi-se a andar E aquele dia Era sábado Pai Dá-nos a revelação de Cristo Traz-nos Nesta noite Pelo Teu Espírito A condição De podermos ouvir e falar Falar e ser escutados Porque o Teu Espírito É que faz isto Em nome de Jesus Amém Imediatamente Depois que Jesus disse A aquele homem Levanta Toma o Teu leito E anda Aquele homem estava Ali Num dos alpendres Há 38 anos Jesus Estava vindo A Páscoa Para fazer O ritual Como qualquer judeu Vai primeiro Ao hospital E não Ao templo Vai a Betesda A casa da misericórdia Onde havia esperança Para cada pessoa doente O primeiro que chegasse Quando a água era movida Ser curado 38 anos Aquele paralítico esperava Já vimos aqui Que provavelmente Este homem Representasse Israel Que ficou 38 anos Paralítico No deserto Nos 40 anos Que passou no deserto Ele andou Em dois anos 90% Do percurso E 10% Em dois anos Por que? Por causa da incredulidade Os vigias Quando chegaram Em Cades Barnea Já Hoje Território De Israel Eles Foram Espiar a terra E quando chegaram lá Viram Os gigantes Viram As muralhas Viram As dificuldades E 10 Dos 12 Voltaram Com um relatório Dizendo É impossível O povo é forte Soldados Fortes Não dá Para nós Dois Deles Caleb e Josué Disseram Deus é maior Do que eles Mas Os dois Não conseguiram Neutralizar A incredulidade Que tomou conta Do povo Por causa Desta incredulidade Israel Ficou paralítico No deserto Talvez Seja esta A metáfora Que Jesus Está querendo Nos mexer Ensinando Paralisia Por incredulidade Não estamos Nos movendo Porque somos Incrédulos Então Jesus No meio De toda Aquela multidão Encontra Aquele homem E vai direto A ele E aí Nós vemos O poder Da graça A graça Nos escolhe Não somos Nós que escolhemos A graça E ele Chega lá E olha Para o homem E diz Quere ser curado E ele Então dá Aquela resposta Ninguém Se importa Por mim Ninguém Cuida de mim Que é sempre O que nós damos Nós sempre procuramos Transferir o problema Para alguém Todo mundo é problemático Menos eu Eu sou a vítima E Jesus Depois que ele fez A sua A sua Tese de defesa Jesus disse Levanta Toma o teu leito E anda E imediatamente O homem Se viu Curado O homem Não se curou Ele se viu Curado E tomando leito Pôs-se a andar E aquele dia Era sábado Este detalhe Chama muita atenção Nós já vimos aqui Que existem alguns sábados Na Bíblia Existe o primeiro sábado Da criação No meio passado Nós tivemos o privilégio De ver que o primeiro dia Começa com a noite Com a escuridão Das trevas Haja luz Já havia noite Já havia trevas Por quê? Porque este primeiro dia Não é o dia Da primeira criação É o dia Da restauração Porque a primeira criação Foi feita perfeita Criou Deus Os céus E a terra Ponto Quando ele criou Criou para que a terra A terra fosse habitada A terra não foi feita Para ser um caos Ela não foi feita Para ser Um Terru E vorru Que são as palavras Que iniciam O versículo 2 E a terra Tornou-se Ou a terra Ficou Sem forma E vazia Por que isto? Porque houve A queda luciferiana A queda Dos poderes Dos cosmocratares Celestiais Lucifer caiu E trouxe trevas Porque onde Deus existe Não há trevas E então Deus começa a restaurar No primeiro dia Haja luz E houve luz E houve tarde E manhã Do primeiro dia Isso Domingo passado Nós vimos E começa Pela tarde E pela manhã Pelas trevas E depois a luz E foram todos os dias Da criação Até o sexto E a última pessoa O último ser A ser criado É o homem coletivo Adam Estava contido nele A humanidade Adam Não é o ish Ele é o ish E o ishá Ao mesmo tempo Ele é o macho E a fêmea Ele é o macho E a fêmea Ou o macho Com útero Ish Ishá Ish é macho Ishá É macho Com útero Aí vimos Que ele foi criado No sexto dia O último personagem Da criação E viu Deus Que tudo Quanto fez Era Muito bom Era Tovimeod É uma expressão Que os judeus Até hoje Costumam dizer Nos dias Das festas dele O dia Do Tovimeod O dia Que é muito bom Mas o primeiro dia Do homem É sábado Começa com descanso Descanso Não de Deus Porque vimos Domingo passado Que Deus Nem se cansa Nem se fatiga Ele dá força Ao cansado E ao que não tem Nenhum vigor Ele revigora As suas forças Deus não se cansa Quem se cansa Somos nós Que somos finitos Ele não perde energia Nós perdemos E em consequência Do pecado Nós temos que Labutar Com o suor Do rosto Temos que suar Castigo De trabalho Cansativo É para o homem Mas o homem Foi criado No último dia Da criação E o primeiro dia Dele Descanso Começa descansado Começa De férias O homem É aposentado Antes de trabalhar Esse é o projeto De Deus É graça A graça Precede As obras Vimos Também Que existe O sábado Do Da comunhão O que é o sábado Da comunhão? É o sábado Da comida Quando o povo De Israel Saiu do Egito Ele Passou Por um momento De lembrança Das comidas Do Egito E Murmurou Como sempre Nós murmuramos Quando as coisas Não saem Do jeito Que a gente gosta A gente costuma Murmurar Reclamar Criticar E Moisés Teve que Interferir Deus Então Passou a fazer Uma comida Lá na sua Cozinha E despejava A comida Como se fosse Um orvalho Uma farinha E eles Juntavam aquilo E coziam E comiam Mas No primeiro dia Que eles viram isto Ficaram Temos que armazenar Armazenaram E o bicho Deu na massa Bichou A ideia De A gente Guardar Para o dia Seguinte É uma ideia Que bicha Porque nós Não confiamos Em Deus E Deus Disse Não é para fazer isso É para comer Cada dia Primeiro dia A comida do dia Segundo dia Terceiro dia Quarto dia Quinto dia Sexto dia Mas no sexto dia Ao invés de você comer Você apanhar Apenas Um Gomer Ou seja Dois litros Por pessoa Vocês vão apanhar Quatro Porção dobrada Mas por que Não pegar Porção dobrada No primeiro E só No sexto Porque o sétimo É dia De comunhão É dia De descanso É dia Da família É dia De intimidade E vocês vão levar E nesse dia Não vai apodrecer Porque esse dia Está apontando Para o outro Sábado O sábado Que é Cristo O nosso descanso Que também morreu Numa sexta-feira E que foi Suprimento Para o sábado E para o domingo Nós aí Temos vários Outros sábados Temos os sábados Do descanso Da semana Seis dias Trabalharás No sétimo Vai descansar Este sábado É para Refazer As energias Do corpo Aí falamos Muito Sobre a questão De luz De cansaço Problema moderno Vamos deixar Este de lado Para poder a gente correr Aí temos O sábado Da terra Cada Quando vocês Entrarem Na terra prometida Aí nós vamos Andar um pouquinho E pegar Levíticos 25 Ainda um pouquinho Aqui Levíticos 25 Versos de 1 a 4 Dorival E os irmãos Vejam que o texto Vai ficar aqui Disse-lhe Disse o senhor A Moisés No monte Sinai Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Quando entrares Na terra Que vos dou Então A terra guardará Um sábado Ao senhor Seis anos Semearás O teu campo E seis anos Podarás A tua vinha E colherás Os teus frutos Porém O sétimo ano Haverá sábado De descanso Solene Para a terra Um sábado Ao senhor Não semearás O teu campo Nem podarás A tua vinha Você está vendo Que ele falou Do monte Sinai Eu vou Hoje introduzir Porque nós temos ainda Mais alguns domingos Para chegar No médico ferido Olhando as coisas Não vou introduzir Hoje O tempo Da cronologia De Deus Na história Da humanidade Deus tem Mil novecentos e sessenta Anos a serem contabilizados Mil novecentos e sessenta Anos Desde Abraão Até A vinda de Cristo No milênio Você está doido Glenn Não estou não Desde Os primeiros Cristãos Eles começaram A verificar Que tem algumas coisas Na Bíblia Que não são contadas Deus não conta Nós temos Quatro períodos Quatro Períodos De sete Vezes Setenta Anos Que Deus Contabiliza Sete Vezes Setenta Anos São quatrocentos e noventa Tem quatrocentos e noventa Anos De Abraão Até o Sinai Você diz Quatrocentos e noventa Anos Não é possível Não Na verdade Tem quinhentos e cinco Mas Deus Só contabiliza Quatrocentos e noventa Por que ele não contabiliza Quinze anos Porque esses anos São de Ismael E os anos Da escravatura Deus Não contabiliza Deus chamou Israel Para ser Veículo De uma mensagem Estou falando de paralisia Do povo de Israel Aquele Israel Ficou paralítico Deus está falando Com Abraão Para ser uma bênção Para a humanidade Através Da sua semente A semente De Abraão É Isaac Não Ismael Mas aos Oitenta e cinco Anos De idade Abraão E Sara Tomaram a providência De gerar um filho Na carne E As obras da carne Não servem Para nada Disse Jesus As obras da carne Não são Contabilizadas Por Deus Tudo que é da carne Vai ser queimado Portanto Os quinze anos Dos oitenta e cinco Aos cem anos Quando nasceu Isaac Deus não conta Mas como é que você Vai dizer isso Aqui Vamos pegar primeiro Para você não ficar Muito nervoso Joel Capítulo um Joel Profeta Joel Capítulo um Versos três E quatro Eu vou fazer Esse pano de fundo Irmãos Para a gente Poder entender As coisas Como funcionam Na Bíblia E como é que Deus contabiliza As coisas Por isso que ele diz Assim Ensina-nos A contabilizar Os nossos dias De tal maneira Que nós alcancemos Corações sábios Irmão Joaquim Sabe contabilizar Números matemáticos Na sua Contabilidade Mas aqui Ele está mandando Ensinar Contabilizar Os nossos dias Para ter Corações sábios É coisa diferente De contabilizar Matemática Ó Narrai A vossos Vamos lá Irmão Narrai isto A vossos filhos E vossos filhos O façam A seus filhos E os filhos Destes A outra geração O que deixou O gafanhoto cortador Comeu-o O gafanhoto migrador O que deixou O migrador Comeu-o O gafanhoto devorador O que deixou O devorador Comeu-o O gafanhoto destruidor Quantos gafanhoto Tem aí Tem quatro gafanhoto Tem um gafanhoto Cortador Tem um gafanhoto Migrador Tem um gafanhoto Devorador E tem um gafanhoto Destruidor Tem quatro Períodos De Quatrocentos E noventa Anos Que Deus vai contabilizar Eu sei que não vai dar tempo Nem pra começar Mas eu vou tentar Vamos Vamos ver Agora Joel Ah Três Três Vinte Dois Vinte Cinco Joel Dois Vinte Cinco Restituir-vos-ei Os anos Que foram Consumidos Pelo gafanhoto Migrador Pelo destruidor E pelo cortador O meu grande Exército Que enviei Contra vós Outros Os anos Do devorador Não foram Destruídos Não foram Restituídos É bom a gente Ler a bíblia Com cuidado Pra não passar rápido Viu Ele diz Eu vou restituir Os anos Do Do gafanhoto Migrador Do cortador E do destruidor Mas do devorador Não Depois Nós vamos botar Na ordem E a gente Vai descobrir Existem Quatrocentos Anos Que o gafanhoto Cortador Comeu Quinze Esse vai ser Restituído São os quinze Anos De Ismael De Isaac Ou De Abraão Até o Sinai São quatrocentos Quinhentos e cinco Anos Menos Quinze Quatrocentos e novembro Vocês são Bom em matemática Não são? Então vamos ficar devagar Do Sinai Até a construção Do templo Por Salomão São Quinhentos E oit Quinhentos E oitenta e três Anos Quinhentos e oitenta e três anos Só que Deus Eu não vou mostrar hoje tudo não Só que Deus não contabiliza Noventa e três Que são os anos Do migrador Que anos são estes? São os anos Das cinco Escravaturas De Israel No tempo dos juízes Dos filisteus Dos midianitas Dos amorreus Cinco destes povos Comeram Noventa e três Anos Israel foi escravo E Deus não contabiliza Depois Eu vou mostrar isso Com um gráfico No outro dia Que não deu tempo Fazer os dias Tá? Esse Esse aí também Vai ser devolvido Vai ser devolvido Mas os anos Do Devorador Não vão ser devolvidos Os anos do devorador São quatrocentos anos Quatrocentos e noventa anos Mais setenta Ou seja Quatro Quinhentos e sessenta anos Que setenta anos é este? O ano Do jubileu Que o povo De Israel Não cumpriu O que que é isso? Cada seis Seis anos Eu tinha que trabalhar E o sétimo ano Eu tinha que descansar A terra A terra Não podia ser plantada Ela tinha que ser Uma terra Que iria produzir Naturalmente O que tinha sido plantado No ano anterior Como é que se chama isso? Cadê os agrônomos? Essa planta Do ano anterior Que não foi plantada Tem uma expressão Para essa Não tem nenhum agrônomo aqui? Está ruim Não é repescagem não Tem uma Repescagem é quando você Faz com o time de futebol É aquilo que sobrou Do ano anterior Que nasceu E que você ia comer aquilo Tiguera Tiguera Ah é a tiguera Está vendo? Tem gente que entende De agricultura aqui A tiguera É aquilo que sobrou Do ano anterior Seis anos Você Trabalhava Plantava Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Quinto ano Sexto ano Sexto ano Deus disse Não vai plantar Vamos voltar Para Levítico Capítulo Capítulo 25 Vamos ler Levítico 25 Vamos ler O verso 20 20 21 E 22 Se disserdes Que como iremos No ano sétimo Visto que não Há vemos De semear Aqui você ainda está No coelho Rapaz Ô criatura Levítico Levítico 20 21 Vai lá Se disserdes Que comeremos No ano sétimo Visto que não Há vemos De semear Nem colher A nossa messe Então Eu vos darei A minha bênção No sexto ano Para que dê fruto Por três anos Opa Você está notando Aqui alguma coisa Se você chegar No sexto ano E disser assim O que nós vamos comer No sétimo ano O ano sétimo É o ano do descanso Da terra O sábado É o Shabbat É o sábado Da terra É o tempo Do descanso Da terra O que é que Você vai comer Ele diz Então Eu vos darei Ho ho Sempre que você Olhar esse Dá Graça Eu vos darei O que A minha bênção Qual é a bênção Do senhor Que enriquece Hã O meu nome Da bênção Do senhor Que enriquece Cristo Cristos Jesus Cristos Ruios Theos Oteros Jesus Cristo O filho de Deus O salvador É aquele Que satisfaz A nossa Fome E o nosso Necessidade De significado Oh gente Tudo que a bíblia Fala Fala de uma Pessoa Eu darei A minha bênção No sexto ano Para que Dê fruto Por três anos Pro Pro sexto Que você vai comer Vai ter do sexto Pro sétimo Pro sétimo Pro oitavo Até o nono Até o início Do nono Você vai ter Agora vamos ver O que ele diz Aí no vinte e um Vinte e um Vinte e um No oitavo ano Semeareis E comereis Da colheita Anterior Até ao ano Nono Até que venha Sua messe Comereis Da antiga Que dia Cristo morreu? Que dia ele ressuscitou? Oitavo dia Ele morreu No sexto E ele ressuscitou No oitavo Alimento Da sua morte E ressurreição Para suprir Todas as nossas Necessidades Eternas No ano Do jubileu O que é o ano Do jubileu? Vamos lá Vou Vou tentar Fazer as coisas De sete Em sete Semanas De sete anos Cada sete anos Um ano de descanso Cada sete semanas De sete anos Um ano de descanso Ou seja Eu trabalho Seis anos No sétimo descanso No oitavo Torno trabalhar E descanso No Décimo Quatorze No quinze É? O quinze Começa Descanso Aí vai Vai até o ano Quarenta e nove O ano Quarenta e nove São sete semanas De sete anos Vamos para Hebreus Hebreus não Vamos para Levítico Capítulo Vinte e cinco Versículos Oito Nove E dez Contará sete semanas De anos Sete vezes Contará sete semanas De anos Sete vezes Sete anos De maneira Que os dias Das sete semanas De anos Que serão Quarenta e nove Anos Então No mês sétimo Aos dez Do mês Farás passar A trombeta Vibrante No dia da expiação Fareis passar A trombeta Por toda A vossa terra Santificareis O ano Quinquagésimo E proclamareis Liberdade Na terra A todos Os seus moradores Ano De jubileu Vos será E tornareis Cada um A sua possessão E cada um A sua família Ó Ó Ó Vamos aqui Esse ano Quarenta e nove É um ano É um ano De descanso Da terra Mas o ano Cinquenta É outro ano De descanso Da terra Então Havia No final Do ano Quarenta e nove Dois anos De descanso Cada Quarenta e nove Anos A terra Tinha que descansar Dois anos O ano Quarenta e nove Que era A sétima Semana Era o último ano Da sétima semana De sete anos E o ano Cinquenta E como é que o povo Vai comer agora Com quatro anos O que plantou No quarenta e oito Tinha que plantar No quarenta e nove No cinquenta No cinquenta e um Ia só ter Plantar No cinquenta No cinquenta e dois É que ia ter alimento O que que é este ano Do jubileu Era um ano Em que você Não podia Todas as hipotecas Eram Anuladas Todas as dívidas Eram anuladas Todos os escravos Eram alforreados Todos Os que saíram Podiam voltar Todas as que não foram Perdoados Tinham que ser perdoados Não havia Possibilidade Nenhuma Ele usa uma expressão Disse assim Proclamareis Debar Libertação Essa é a palavra Que Jesus Cristo Disse O Espírito Santo Desceu sobre mim E me ungiu Para Apregoar Libertação Aos cativos O ano Aceitável Do Senhor É o ano Do jubileu É o ano Da libertação É o ano Do sábado Esse ano Do sábado O sábado Dos sábados É Cristo Aquele que veio Tirar a quinga Do nosso pescoço Aquele que veio Tirar a dívida Da nossa vida Aquele que veio Nos alforriar Para uma alforria Eterna Hoje pela manhã Uma amada irmã Cadê ela? Cadê Neuza? Eu podia trazer a Neuza Aqui Para ela contar O que ela contou Para mim Hoje pela manhã Viveu na escravatura Da religião Durante anos Foi Serviçal Da religião 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 É tudo aquilo Que o homem Faz Para tentar Alcançar Deus Pelos seus méritos Religião É esforço humano Na busca De ser aceito Religião É penhor É cheiro De CC Religião É alterofilismo É gente É gente querendo Ser aceita Pelos seus méritos Diante de Deus Evangelho É Deus nos aceitando Pela sua graça Evangelho É elevador Não é escada Que você sobe É um elevador Que desce E lhe apanha Lá embaixo No purão Da sua desgraça E leva Para o trono Da graça de Deus Sem nenhum esforço Da sua parte E essa irmã Contou-me aqui Eu não vou dar Os nomes Dos sistemas Religiosos Que ela teve Por respeito A outras pessoas Eu não tenho aqui Para condenar Nenhum sistema Porque o nosso Também É um sistema Escravocrata Se nós não ganharmos A nossa libertação Em Cristo Nós podemos virar Pessoas com carcaças Blindadas De poder De achar Que nós valemos Pelo que nós fazemos E não pelo que Cristo fez E nós precisamos Ter cuidado disto Mas ela viveu escrava E ela disse Um dia Aqui Nesta igreja Eu vi O que é graça E o que a graça fez Arrancou o peso De cima das minhas costas Eu não tenho Que pagar conta Quando Cristo Pagou uma conta Tão alta por nós Este é o nosso descanso É o descanso eterno É o descanso Da alfurria Do Do quinquagésimo ano O ano aceitável Do Senhor Mas eu disse Para vocês Olha Foram roubados Quinze anos Que o cap Ele comeu Do tempo de Abraão Que é O tempo O tempo de Os dias de Ismael Noventa e três anos De De escravatura Do povo de Israel Na terra Mas Do rei Saúl Até o cativeiro da Babilônia Eles deixaram Eles deixaram De cumprir Setenta anos De descanso Da terra Por isso Israel Israel Judá Foi para a Babilônia E ficou lá Quatrocentos Setenta anos Para pagar Os quatrocentos e noventa Anos Que eles não Cumpriram O ano sabático Vamos para Capítulo vinte e seis De Levítico Versículo Trinta e quatro E trinta e cinco Levítico Trinta e quatro Vinte e seis Trinta e quatro E trinta e cinco Então A terra Fogará Nos seus sábados Todos os dias Da sua assolação E vós estareis Na terra Dos vossos inimigos Nesse tempo A terra Descansará E folgará Nos seus sábados Todos os dias Da assolação Descansará Porque não Descansou Nos vossos sábados Quando habitáveis Nela Volta para o vinte e cinco Para o trinta e quatro Então a terra Folgará Nos seus sábados O que ele está dizendo isso? Quando vocês Deixarem de cumprir O descanso Do sábado De cada ano Sabático Até Vocês vão Para a escravatura Vocês vão ser Assolados E vocês estarão Na terra Dos vossos inimigos Dos seus inimigos E nesse tempo A terra Descansará Nos seus sábados O povo de Israel Deixou De cumprir Em quatrocentos e noventa Anos Setenta sábados Então Por causa disso Ele teve que ir Para A Babilônia E esses anos Não vão ser Restituídos Sabe o que significa isso? Que quando você recebe O evangelho Pela graça Em Cristo Jesus E você quer fazer Santificação Pelo muque Você vai sofrer O preço De não descansar Porque salvação É no passado No presente E no futuro Eu fui salvo Eu estou sendo salvo Eu serei salvo Eu fui salvo Da condenação Do pecado Mas na minha santificação Hoje Eu estou sendo salvo Do poder do pecado Pelo poder da vida De Cristo Continua sendo Cristo O meu descanso E eu estou vendo Um povo Inclusive aqui Dos nossos Tentando Se santificar Pelo muque Você sabe o que vai ser isso? Não vai ser restituído O seu trabalho Não vale nada Diante de Deus Porque a carne não presta Mas eu não tenho que fazer Nenhum esforço Tem Sabe qual é? Descansar Na suficiência De Cristo E você vai ver Que é difícil Descansar É tão difícil Que você não consegue Nem eu Tem que ser Obra Da graça de Deus Nos fazer descansar Quando eu vejo O cheiro De CC Que minha camisa Fica Depois que eu tenho Que pregar Eu digo Senhor Tem misericórdia Um dia Eu ainda vou pregar E não sair Cheirando Adrenalina Esses anos Esses anos não são Restituídos Eu nunca vi Um religioso Feliz Me mostra Me mostra um religioso Que celebra Ele até pula Feito bode Com medo de água Mas ele não é alegre Não é liberto Ele não celebra Ele tem sempre um peso E uma proposta Dizendo Tem um preço A pagar Tem um preço A vida cristã É pesada Meu amão Se você me disser A vida cristã É atribulada Eu digo Certamente Se você disser A vida cristã Tem muitas lutas Eu digo Certamente Mas se disser A vida cristã É pesada Eu digo Você é um mentiroso Safado Sem vergonha Essas formas aqui São formas enfáticas Para mexer Mas quero dizer Para você Não adianta Você querer A ser aceito Pelo seu muque Porque tudo Foi feito Pela graça de Deus Em Cristo Jesus O religioso É crítico É murmurente É bizarro Achei essa palavra Agora É uma pessoa Chata Porque vive Pegando no pé Dos outros Você vai dar Conta de você Criatura Lá passa Cada um Numa roleta Fala aí Fala aí Fala aí Roleta Acho que perdi Eu estive lá Em São Paulo Agora E andei Usando Isso aqui Mas eu Achei Achei Só para Só para vocês Terem uma noção Só para brincar Um pouquinho Com os cálculos O que teria Acontecido Se Moisés Tivesse parado Para calcular O que era Necessário Para cumprir O mandamento De Deus De levar O povo De Israel Do Egito Até Cana Um dos maiores Milagres da matemática Aconteceu No deserto Para onde Moisés Tinha levado O povo De Israel O que Moisés Ia fazer Com eles Precisavam De alimentar Três e meio Milhões De pessoas Exigia Muita comida Três e meio Milhões De pessoas Quantas pessoas Tem Curitiba Quantas pessoas Tem Recife Dois milhões E meio Não tem nenhuma Cidade do Brasil Com três milhões E meio De pessoas Peça em Três milhões E meio De pessoas Presta atenção Aqui De acordo Com um oficial Do exército americano Moisés Precisava De mil e Quinhentas toneladas De comida Por dia Quantidade Suficiente Para encher Dois trens De carga Cada um Medindo Um quilômetro E seiscentos metros De comprimento Ou seja Três quilômetros E duzentos De trem De carga Para cozinhar Tudo O povo Precisava De quatro mil Toneladas De lenha O que encheria Mais alguns Trens De carga Apenas Para um Dia E o povo Ficou no deserto Durante quarenta Anos Eram necessários Quarenta milhões De litros De água Para beber E lavar Louça E roupa Todos os dias A não ser que Ia ficar fedendo Aquele povo Os israelitas Tiveram que Atravessar O mar vermelho Em uma única Noite Presta atenção Aqui Em uma única Noite Se tivesse De passar Por uma Faixa estreita Com a largura Apenas para duas Pessoas De cada vez A fila Se estenderia Por Mil e trezentos Quilômetros Daqui a Brasília São mil Cento e cinquenta Quilômetros Daria uma fila De mil e trezentos Quilômetros Dois a dois E levaria Trinta e cinco Noites E dias Para que o povo Atravessasse o mar Em uma noite Só Era necessário A abertura De quase Cinco Quilômetros E desse Passagem A cinco Mil Pessoas Por vez Quem é o Deus que você Crê? É um Deus de Teco Teco Ou um Deus de Super Boig Ao acampar O povo Ocupava Uma área De quase Dois mil Quilômetros Quadrados Você acha Que Moisés Parou Para calcular Tudo isso Antes de sair Do Egito Penso Que ele Nem imaginava Veja Moisés Apenas Confiou Que o Deus que deu A ordem Era poderoso Para cumprir Ele tinha Certeza Que Deus Cuidaria De tudo A pergunta Que eu faço É O Deus De Moisés É diferente Do seu? É sim Porque você não Crê? Meu Deus Qual é o Problema Do senhor A minha Bíblia Diz assim É raiz Não conhecendo As escrituras Nem o poder De Deus Onde está O meu erro Porque eu não Conheço As escrituras Segundo Porque eu não Conheço Que poder Tem o Deus Das escrituras Então Quinze anos Vão ser restituídos Noventa e três Vão ser restituídos Mas setenta anos Não vão ser restituídos Porque esses setenta anos Estava dizendo Sabe o que? Sabe o que ele estava dizendo? Porque você ficar seis dias sem trabalhar Perdão Seis dias trabalhando E ficar sete sem trabalhar Não é muito Dá pra entender Eu posso comer Eu posso ficar em jejum Um dia E vou comer no oitavo Não tem problema Agora ficar seis anos trabalhando E ficar no sétimo sem trabalhar Como é que eu vou comer? Aqui é onde entra A questão chamada Fé Na palavra de Deus Ou esse Deus É o que ele diz que é Ou então Nós vamos brincar de religião Na hora que vem O pega pra capar Eu corro pro médico Não é que eu não possa correr pro médico Mas antes eu devo correr Pro pé da cama Senhor Você sabe qual foi o problema Do rei Asa? É que na doença Ao invés dele confiar no Senhor Confiou nos médicos Qual era o erro? É que no médico você não confia No médico você recorre Depois que você confia no Senhor A Bíblia diz assim E foram os dias de Asa Trinta e nove anos E Morreu Não há problema nenhum De ir ao médico O problema é que você não pode Confiar no médico Você não pode confiar no pastor Você não pode confiar no advogado Você não pode confiar em si mesmo Você tem que confiar no Senhor Mas seis anos sem trabalhar E agora? E agora? E o Senhor vai produzir? Eu não disse que eu vou colocar a bênção No sexto ano Que ela vai dar a porção dobrada Não foi assim que deu no dia Podia levar a porção dobrada? Esses anos Não são restituídos Porque não houve descanso Na obra Da graça de Deus Mas você falou em Quatro, não foi? Não foi quatro que eu falei? Tem um destruidor Quando foi que começou o ano do destruidor? Eu não vou entrar nos detalhes agora Mas O profeta Daniel Fala Em sete semanas Quarenta e duas semanas Perdão Sete semanas Sessenta e duas semanas E uma semana Capítulo nove Não vou entrar Porque eu já olhei pro relógio Sete semanas Sete semanas Do início da construção do templo Até o seu término E o povo retornar para a terra Dos setenta anos Que a terra ficou Descansando Por causa da incredulidade do povo Quanto a graça de Deus Quarenta e nove anos Depois Sessenta e duas semanas Do dia em que O rei Ciro Da Pérsia Autorizou O retorno E a reconstrução Até Ai senhor Tem que ir lá Daniel Capítulo nove Vamos lá Daniel Se não Não dá pra entender Fica só na palavra Não é Oséas É Daniel Lênio Capítulo vinte e quatro Irmão Dodô Nove vinte e quatro É Daniel Não é mais Levítico não Setenta semanas Estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua Santa cidade Presta atenção um pouquinho Aqui queridos irmãos Estamos Lá pelos Os anos quatrocentos Os anos quatrocentos E pedaços Não existia igreja Existia Israel Judá Povos do judeu Deus está falando O seu povo E a sua santa cidade Existe um relógio Ligado a Israel Existe um relógio Até a plenitude dos gentios No tempo No tempo que Israel Estará voltando Para o Senhor São dois cronômetros O cronômetro de Israel Que começou Em Abraão E o cronômetro da igreja Que começou No Pentecostes São duas histórias E elas vão depois Se fundir Numa só Setenta semanas Determinadas Sobre o seu povo E sobre a tua Santa cidade Qual é a santa cidade Jerusalém Aquela cidade Que Deus tem Um plano Onde está O monte Moriá Onde está O monte Sião E onde está O monte Calvário Deus está me dando Agora Escrever um livro Sobre a tumba De Adão Nós começamos Lá no Gênesis E vamos chegar Cá no jardim De Gordon Achando a tumba De Adão Mas vamos lá Para fazer cessar O que? A transgressão Para fazer cessar A transgressão Quer dizer Há setenta semanas Estão determinadas Sobre o povo E sobre a tua Santa cidade Para Dar fim Aos pecados Para dar fim Aos pecados Para espiar A iniquidade Para espiar A iniquidade Para trazer A justiça eterna Para trazer A justiça eterna Para selar A visão E a profecia E para ungir O santo dos santos Tem uma palavra Aqui Ungir o santo dos santos Mas esse santo dos santos Que ele vai ungir O santo dos santos É a arca A arca Não se perdeu Ela foi guardada E ela foi colocada Debaixo do calvário Por que que os Por que que a turma Andava atrás Dessa arca Séculos e Seculorum Desde a primeira cruzada Segunda cruzada Terceira cruzada Por que foram Atrás da arca E nunca acharam A arca Mas há uma unção Sobre o santo dos santos Não sobre aquele velho Santo dos santos Que foi rasgado Para tirar a máscara E mostrar Que ali não tinha nada Estava vazio A arca tinha se perdido Não Tinha sido protegida Mas isso vai dar pano Para a manga E vai dar manga no pano Vamos lá mais um pouquinho 25 Sabe e entende Ó Mandou saber e entender Desde a saída da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até ao ungido Ao príncipe Quem é esse ungido? Quem é esse príncipe? Quem é esse ungido? Esse príncipe Jesus Sete semanas Sete semanas E sessenta e duas semanas E sessenta e duas semanas As praças E as circunvalações Se redificarão Mas em tempos angustiosos Ó Ó Presta atenção Tem sete semanas aqui E tem sessenta e duas semanas aqui Até a construção do templo Vão ser quarenta e nove anos Vão ser quarenta e nove anos Sete semanas Sete semanas Dão quanto? Sessenta e nove semanas Vão ficar faltando uma semana Vamos lá Continuar São tempos angustiosos Continua no Vídeo e sete Depois das sessenta e duas semanas Será morto o ungido Ó Depois das sessenta e duas semanas Será morto o ungido E já não estará Que ungido é esse? Que palavra ungido é esse? O que significa ungido? Meshiak O que significa o Messias? Em grego Christos Messias Em hebraico Cristo Em grego O ungido E já não Estará E o povo De um príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário Quem é o povo De um príncipe Que vai destruir A cidade E o santuário? Quem foi que destruiu A cidade E o santuário? O general Tito? O povo romano? Vamos lá E o seu fim Será um dilúvio E até o fim Haverá guerra Desolações São determinadas Até o fim Ainda não acabaram As guerras contra Israel No dia No ano De 1948 Que Israel Assumiu O poder De retornar A terra Que depois Daniel vai dizer Começou a primeira guerra Cinquenta e dois A segunda guerra Cinquenta e seis A terceira guerra Sessenta e sete A quarta guerra E agora se pronuncia A quinta guerra E esta guerra Israel Vai tomar Todo o território Dos árabes Porque Deus Deu pra eles Uau Ou então A minha bíblia Eu vou ter que rasgá-la Sabe por quê? Deus deu a Abraão Desde o rio Eufrates Até o rio Nilo Desde o mar do oriente Até o golfo de Acabá Isso Deus deu Para o povo de Israel E ele vai tomar Se vocês quiserem ver Ficam vivos Prestem bem atenção Fiquem vivos E com os olhos Atentos Para o buraco Do umbigo do mundo Onde está o buraco Do umbigo do mundo? Numa cidade Chamada Jerusalém Guarde bem isto Fique mais atento Orelha em pé Está faltando uma semana Não está faltando? Vamos ver se a gente Acha essa semana aí Bora lá Olha lá O 27 Ele fará firme aliança Com muitos Por uma semana Na metade da semana Fará cessar o sacrifício E a oferta de manjares Sobre a asa das abominações Virá o assorador Até que a destruição Que está determinada Se derrame sobre ele Agora presta atenção No dia que Cristo morreu E ressuscitou O cronômetro de Israel Parou Veio os 40 dias Entrou com o cronômetro da igreja E começou Este tempo O seu sangue caia sobre nós E nossos filhos Não é contabilizado por Deus Até o início Da setuagésima semana Ou seja A semana Da grande tribulação Isto é com Israel Esta semana Pertence ao povo de Israel Esse tempo Que vai Do Pentecostes Até o dia Do Arrebatamento Da igreja Isso eu bati na boca aqui Porque tem gente Que diz que o arrebatamento Vai ser no começo Tem gente Que diz que o arrebatamento Vai ser no meio E tem gente Que vai dizer Que o arrebatamento Vai ser no final E aí tem uma guerra De interpretações Mas Deus não deixou Ninguém saber Dessa história E pra ninguém Ficar sabendo Eu vou ficar No princípio Por uma única razão Se não for Eu levo O cacete do meio E do cacete do fim Mas eu vou ficar No princípio Só por algumas razões Se não vamos Mexer nesse assunto Agora Mas esta semana Vai ser O estartar De um contrato E firmará Aliança com muitos Quem é que vai Firmar aliança com muitos? O anticristo O governador Do mundo Aquele que promoveu Ao princípio Da destruição De todas as monarquias Para o estabelecimento Das democracias E da anarquia E do caos Na terra Via Governos Incompetentes De homens Sem nenhuma Condição De governabilidade O caos Sobre o planeta Este é o princípio Do anticristo Que está governando O mundo Fará Com muitos Metade da semana Ele vai cortar O sacrifício Sobre o templo Que será construído E a oferta De manjares E sobre as asas Da abominação Virá o assolador Assolador Ele Até que a destruição Que está determinada Se derrame Sobre ele E sobre toda a sua Corja E Deus vai restaurar Israel E os 144 mil Vão fazer parte Daquela turma Da graça de Deus De cada 12 Aí você diz Mas são 144 mil Mesmo Aí tem muitas discussões Mas eu só quero deixar Para hoje Esta coisinha a mais Que já tempo Já rachou demais É que 7 É a perfeição Na terra 12 É a perfeição Do céu No livro de Apocalipses Até um pouco mais Do meio É 7 7 7 trombetas 7 anjos 7 igrejas 7, 7, 7, 7 Quando passa Para o céu É 12 fundamentos É 12 portas É 12 pérolas É 12 O que foi? Que mudou de 7 para 12? É porque aqui embaixo A perfeição é 7 3 mais 4 7 A trindade E a natureza 7 Lá em cima 3 vezes 4 12 A multiplicação De graça Sobre graça Esse evangelho Religião Deixa todo mundo Com pavor Todo mundo Pagando conta Todo mundo Seprocado Religião Deixa as pessoas Com peso Com cara amargurada Pesada Igreja E aí E aí Vamos fazer festa O cordeiro virá Buscar a sua Noiva Ou parte Da sua noiva Porque a noiva do cordeiro E a nova Jerusalém Com todos os santos E de todos os tempos Descanso O sábado É lugar de descanso Era sábado Aquele dia Domingo Se Deus quiser Eu vou mexer Mais um pouquinho E vamos ver Os sete milagres De Jesus No sábado O primeiro milagre Dele foi expulsar Demônio Sabe por quê? Porque o demônio Quer fazer você Um escravo De você mesmo Jesus Nazareno Viestes Nos fazer perder O demônio De Jesus Cala-te Sai daqui Foi o primeiro Milagre De Jesus No sábado Você sabe por quê? Que você vai Só pra dizer Você é escravo De religião Você é um endemoniado Poxa vida Endemoniado Vai pra sinagoga Mas não é liberto É um endemoniado Por isso que o primeiro milagre De Jesus É expulsar E você sabe que o resto todo? Cura Seis curas Uma libertação E seis curas Por isso que ele diz Querem ser curados? Você sabe por quê? Que ele ficou ali De braço aberto Lá na cruz Porque ele precisava Botar você Nele E eu também Sabe por quê? Porque nós tínhamos Que morrer E sem esta morte Mas não é na cabeça Que eu tenho que saber isso Não É no coração É no descanso Ele me aceitou Eu sou um aceito Eu sou um aceito Eu não sou buscando aceitação Eu não tenho carteira de trabalho Pra ser contratado Eu sou um aposentado Pelo sábado eterno de Deus Para o descanso Da sua presença Mas Glenn Você não faz nada Nada Todas as minhas renúncias Não tem valor nenhum Porque eu estou renunciando Um sapato velho Por um sapato novo Eu estou renunciando Um Volkswagen 62 Por uma Ferrari Qual é a vantagem? Eu estou renunciando Um casebre Por um palácio Qual a renúncia que foi? O que que eu perdi? Oh, um negócio bom Aí quando eu vejo assim Oh, irmão Nós temos que renunciar Outro dia um irmão Chegou pra mim Temos que renunciar A televisão Boa porcaria Já nem gosto daquilo mesmo Renunciar o que? Diante de uma tão grande aceitação? É um prazer Convido vocês Pra passar uma semana No Piauí Lá não tem televisão Você vai ver como é bom Nem energia elétrica tem Graças a Deus Bendito seja a liberdade Você quer cantar ou não? Oh, Bilão Você está livre, meu filho? Ou você ainda é O que que nós vamos dizer aí, hein, Bilão? Se Deus é fiel Mas não é do Corinthians Ele é fiel porque ele é santo Pelas palmeiras Ser de santos, irmãos Mas olha, queridos Eu estou muito alegre Porque eu sei que Eu nunca vou ser rejeitado Hoje eu estava falando Para uma irmã Que estava dizendo assim Ah, 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 a gente pode perder a salvação? Eu perguntei Você pode perder a sua filiação? Você pode desmanchar O que seu pai fez com sua mãe De você se tornar filha? Ela disse não Se você não pode desmanchar A sua salvação Sua filiação Você pode desmanchar A salvação que Deus deu para você Que é irrevogável Que não dependeu de você Mas dependeu da sua graça Você pode desmanchar isso? Se você puder desmanchar A sua filiação Não, eu não sou filho Você puder Meu pai, minha mãe Eu não sou filha sua Minha filha Você é meu filho Você é minha filha Mas eu não quero ser seu filho Ah, você não quer Mas você é Mas eu não quero ser filho seu Tudo bem Você não quer Mas você é Só que Deus é o seguinte Eu não quero ser seu filho Ele disse assim Mas você é E eu comecei uma boa obra E eu acabo Eu sei como pegar você No meio do caminho E quebrar essa vontade dura E rebelde Sua besta E você vai chegar ao fim E eu tenho muitos irmãos Muitos Muitos Que dizem assim Eu não creio Eu não quero crer Eu não posso crer Eu não Tá bom Tudo bem Meus parabéns para você Que eu também não posso Não quero Mas se ele quiser Você vai E a graça dele é maior Do que a sua rebeldia E a graça dele é maior